Em 32, processo R8.500, 8074, 2000, dígito 35. Revogação a pedido das resoluções autorizativas 218 de 2004 e 624 de 2006, que autorizam a Central Energética Itaúna, S.A., implantar e explorar a UTS e Iza, localizada no município de Conceição da Barra, no estado do Espírito Santo. Diretor relator, doutor André Pettone. Por meio da resolução autorizativa 218 de 2014, a destilaria Itaúna foi autorizada, sob o regime de produção independente, a explorar a central termoelétrica denominada DISA, com 5.500 kW de capacidade instalada, localizada em Conceição da Barra, no estado do Espírito Santo. E pela resolução 624 de 2006, a autorização foi transferida para a Central Energética Itaúna, que é a atual detentora. Com autorização para ampliar a capacidade da usina de 5,5 MB para 36 MB, bem como foi alterada a denominação da usina para a CEISA. Por intermédio da carta de 14 de agosto de 2013, protocolada na ANEL no dia 19 de agosto, a CEISA comunicou que não tem interesse na implantação do projeto de geração, ou seja, a empresa não tem mais interesse em implantar o empreendimento de geração. A superintendência de concessão de autorização de geração pela nota técnica 370 analisou o pleito do agente de se desfazer da outorga. A procuradoria-geral da ANEL conheceu da minuto de resolução e a chancelou e, em 11 de novembro, fui sorteado como relator da matéria. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de pedido de revogação a pedido da outorga para a UTE-CEISA. Essa é uma outorga em regime de produção independente de energia, em que o agente não participou de nenhum leilão, nem tem contrato de conexão e uso de instalações de transmissão ou distribuição. O que existe aqui no caso é uma multa pendente, uma autoinflação, mas a procuradoria, como pareceu um 5-4 de 2013, em linha com a jurisprudência já hoje dominante nos tribunais, entendeu que isso não é motivo para obstar qualquer pedido de revogação de autorização, porque a administração tem meios próprios para cobrança de penalidades. Então, a matéria, a procuradoria examinou a minuta de resolução sobre aspectos de legalidade, entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Então, senhores diretores, trata-se aqui do pleito da CEISA, um produtor independente, que tem autorização para implantar e explorar uma usina termoelétrica com 35,5 megawatts, perdão, 36 megawatts de potência instalada, que tem como combustível bagaço de cana, porém a empresa não tem mais interesse em implantar o empreendimento. E no próprio ato de outorga, lá no inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 6º, tem essa previsão que diz que a autorização poderá ser revogada por solicitação do autorizado, que é o caso. A grande discussão aqui no processo é que, como ela estava com o cronograma atrasado, foi aplicada uma penalidade na empresa, um auto de infração lavrado pela fiscalização da geração da ANEL no valor de R$ 101.794,87, um auto de infração datado de 2007, devido a descumprimento do cronograma. Todavia, em conformidade com a orientação da Procuradoria da ANEL, consignada em 26 de março de 2003, no parecer 154, a existência de débito não é óbice ao deferimento pedido, pois a administração pública, segundo a Procuradoria, não pode utilizar de meios que prejudiquem o administrado como a mera finalidade de constrangê-lo ao pagamento de débitos fiscais, consoante o enunciado da Súmula 70, 232 e 547 do Supremo Tribunal Federal. Diante disso, a SCG registrou que a UTE não acessa a distribuição, tampouco a transmissão, razão pela qual não haveria necessidade de apresentação de destrato com os contratos de uso do sistema do FIO. observou que a atual revogação da autorização da usina não influenciará o procedimento instaurado pela Eletrobras para a rescisão do contrato celebrado no âmbito pro-INFA e, por considerar a recomendação favorável emanada da área técnica, no caso a SCG, entende que, sem prejuízo da cobrança da multa imposta pelo alto de fração 15 de 2007, a revogação pode ser deferida. Então, fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48.500.0080.74.2075, voto pela emissão de resolução autorizativa, com uma minuta anexa, a fim de, sem prejuízo da cobrança de multa imposta no alto de infração nº 15 de 2007, revogar a pedido a resolução 218.2004 e a resolução 2.624.2006, que autorizaram a CEISA a explorar a UTE CEISA. Eu voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, pela emissão de resolução autorizativa, a fim de, sem prejuízo da cobrança da multa imposta pelo alto de infração nº 15 de 2007, a SCFG, revogar a pedido da resolução autorizativa 218, de maio de 2004, e resolução autorizativa 624, de julho de 2006, que autorizaram a CEISA, a Central Energética Itaúna, S.A., para explorar a usina termoelétrica Té-CEISA. Próximo item. Item.